Eu procuro um amor que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu a encontrei Numa fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu gagueje Sem saber o que falar Mas eu desfaço E não saio sem ela de lá Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Oh Oh Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.